ouvintes falando de consultas aqui, o governo do estado já disse que elas vão ser remarcadas, quem tinha procedimento hoje, consulta, vai ter que reagendar essas consultas, a mesma coisa para quem tinha atendimento no poupa-tempo, marcado para hoje, vai ter que ser reagendado também. O Sandro Badaró está aqui no estúdio, porque muitos ouvintes estão mandando áudios por aqui no nosso WhatsApp, 999-592-100, aliás, reforço esse convite aí, manda para cá também o seu relato dessa manhã de terça-feira, e muita gente falando de trânsito, a expectativa, Sandro, é que o trânsito fique pior também, então mesmo as pessoas que não são afetadas diretamente pela greve sintam uma piora no trânsito, porque o rodízio está suspenso hoje aqui na capital, né? Bom dia, Sandro. Exatamente, bom dia a todos, o rodízio municipal de veículos suspenso e nos dois períodos, está a determinação já da prefeitura, então, para o ouvinte que está pensando como é que eu vou sair, o que eu vou fazer hoje de manhã e também no fim da tarde, se o seu carro não pode rodar na terça-feira, hoje está liberado, é a opção que muita gente vai fazer, tem muita gente que deixa o carro em casa e vai de transporte público, hoje, com essa greve dos funcionários do transporte público, não tem como, vão utilizar o carro, então, carro com placa de final 3 e 4 pode circular pelo centro expandido da capital sem risco de multa, tanto agora de manhã quanto no fim da tarde, mas atenção, hein? Restrição para caminhão e fretado mantidas, não pode usar faixa de ônibus também, então, só o rodízio municipal de veículos com essa tendência, então, Ivan Roberta, de trânsito mais complicado, há pouco a gente falava, marginal do Tietê, mais cheia que o normal já. Mas tem algumas notícias boas aí no meio dessas ruins, aqui é o nosso ouvinte, ó. Bom dia, banderinha do FM, é o José Antônio, que eu sou motorista de aplicativo, olha, passei pela 23 de maio aqui, passei pela Consolação, estou subindo a cena madureira, está tudo desenvolvendo na velocidade normal aqui, não tem trânsito, né, está fluindo bem o trânsito normal, está até além, né, do que a gente esperava aí, muito bom o trânsito. Aí sim, né, trânsito muito bom, a gente quer ouvir notícia boa aqui hoje também, né, 6 e 7.